Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. A gestação é um momento que envolve muita expectativa, idealização, dúvidas e até medos. É tempo de atenção à saúde física e ao emocional. E cada gestação é uma gestação. Por isso, muitos pais e mães recorrem a toda informação possível em livros, sites, filmes, tudo isso para tentar aplacar as dúvidas. Afinal, a chegada de um bebê envolve também uma transformação enorme nessa família. No último dia 15 foi celebrado o Dia da Gestante. E hoje a gravidez é o nosso tema por aqui, no Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, estou na área e junto comigo sempre por aqui, Roseli Sayão. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá. Primeira viagem. Para Nayara Pereira, de 21 anos, a gestação é um momento muito aguardado. E ela vai atrás de respostas para as suas dúvidas. Eu pesquiso muito em sites sobre parto, eu quero ter o parto normal, né? Então eu costumo pesquisar bastante sobre, tento ficar por dentro de tudo. Tanto a pessoa que vai me acompanhar lá na hora, para caso aconteça alguma coisa, ela esteja ligada. E tanto para mim também ficar preparada, não ser uma surpresa, um baque muito forte. Mas é isso. Por agora estou só esperar mesmo a chegada dela. Roseli, eu lembro quando eu descobri que estava grávida a primeira vez. Acho que a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa livraria e tentar comprar o máximo de livros que eu conseguisse para poder obter informação, informação, informação para me preparar para esse período. Isso é muito comum, né? Entre pais e mães. E é importante a gente buscar fontes realmente com credibilidade que possam nos orientar nessa etapa, né? É, quando eu engravidei a primeira vez não havia internet, né? Então eram os livros, como para você, que ajudavam a placar essas dúvidas, que são muitas. E parece que não adianta muito conhecimento que a gente já tem. É preciso saber mais e mais e mais. Mas é importantíssimo, né? Que na internet hoje há muita informação boa e há muita informação que não é tão boa assim e pode até aumentar a angústia da gestante. Então cuidado, né? Nessa busca na internet. Pra bom entendedor. A obstetra Natália Monken, de Belo Horizonte, reforça a importância do pré-natal e a constante avaliação da gestante e do bebê durante a gravidez. Um pré-natal bem feito, ele identifica possíveis falhas naquele processo gestacional daquela mulher. Então ele consegue prever e se antecipar à prematuridade, a possíveis causas de hemorragia, a questões de saúde daquela criança, diagnósticos importantes que mudam a vida daquela mulher, mudam a vida daquele bebê. E ele possibilita que esse encontro seja o mais saudável possível. Roseli, é fundamental ficar atento ao pré-natal, a esse período de cuidado muito intenso com a saúde. E aí eu te pergunto, é importante também encontrar um profissional pra nos acompanhar que esteja alinhado com aquilo que a gente espera, né? Pra esse período e especialmente pro período do parto. Verdade, Thaís. A ciência médica, como toda ciência, né? Não possui o único caminho que é o caminho científico aceito com unanimidade. Não. As ciências têm vários caminhos e alguns até contraditórios em relação um ao outro. Então, é preciso sim encontrar um profissional, ou dois, né? Pra quem precisa, que possa acompanhar de perto essa gestação, esse período de espera da mulher, avaliando não apenas a saúde física, né? Mas também a maneira como ela imagina, como ela deseja que seja esse parto. A gente ouviu agora há pouco, né? A expectativa de uma nossa ouvinte de querer o parto normal, natural. É possível, né? Que possa acontecer do jeito que a mulher espera e que não possa. Então, um profissional alinhado, né? Integrado com a maneira de pensar da mulher, ajuda muito nesse momento, Thaís. Na minha opinião. E quando a gente fala de saúde da gestante, muitas vezes a gente pensa especialmente nessa saúde física, mas é preciso cuidar também do emocional. E por isso nós convidamos a psicóloga Daniela Scarpa. A ansiedade e a depressão podem interferir no processo, podendo provocar insatisfação, insegurança, incerteza e medo do desconhecido. O modo como essas alterações psicológicas irão evoluir dependerá de fatores familiares, conjugais, sociais, levando em conta principalmente a personalidade da gestante. A psicologia pode auxiliar nesse momento, proporcionando um espaço de escuta para quem espera um fim, podendo atuar com um suporte psicológico, contribuindo inclusive para a promoção da saúde. É tempo de cuidar da saúde física, mas também da saúde mental, né, Roseli? Sim, a gente acostumou a pensar o pré-natal apenas como a visita ao médico para avaliar a evolução da gestação, a saúde da mulher. Mas o emocional da mulher muda muito nesse período, né? Há momentos de muito êxtase, muita felicidade, há momentos de muita ansiedade, muita angústia, muitos receios. Então é preciso, sim, cuidar muito bem do emocional. E não precisa ser um atendimento psicológico. Para quem acha que precisa, é ótimo. Mas para quem acha que não precisa, é bom ter alguma atividade que ajude a mulher a encontrar seu ponto de equilíbrio. Me conta uma história. Roseli, qual a indicação que você traz para a gente sobre gestação hoje? Eu escolhi um livro que eu gosto muito. É um livro que tem 16 capítulos variados, fala sobre a amamentação, esse período da gravidez, até o momento do filho entrar na escola. O título do livro é O Livro da Maternagem. E serve não só para a mãe, viu, Thaís? Maternagem é feita também pelos adultos que estão próximos, o pai, os avós, enfim, vale para todo mundo. A gestação continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Tô por perto! O João Luiz é tatuador, tem 35 anos e próximo de se tornar pai, ele faz questão de acompanhar as consultas médicas e diz entender que a esposa precisa de um suporte também durante a gestação. Eu, como marido, eu tento ajudar em tudo que eu posso, participando de todas as consultas de pré-natal, nunca faltei nenhuma, entendendo o lado sentimental de uma gestante, porque os seus hormônios ficam bem aflorados, então ela se sente desanimada, se sente feia muitas das vezes e eu tento colocar ela para cima nesses momentos. E o que eu acho que a gestante, ela não precisa só do apoio financeiro do parceiro, não. Tem que ter esse apoio moral também, sentimental, porque elas ficam bem sensíveis. Eu acho que o marido tem que estar ali acompanhando, dedicando ao máximo, com bastante carinho, muito amor. Seja o marido, seja mesmo a companheira dessa gestante, é importante, né, Roseli, esse apoio, essa rede muito próxima, dando esse suporte para ela encarar esse momento. É verdade, Thais, você sabe que há momentos em que a mulher que está grávida se sente muito só, porque tudo que acontece com o corpo dela e é só dela, né, a deixa numa sensação assim de que só ela sabe o que está passando e ela não encontra muitas vezes uma escuta suficiente para que ela possa simbolizar, né, todas essas emoções e sentimentos que passam por ela. Então, quem estiver muito próximo de uma mulher grávida, precisa fazer como a gente ouviu o João Luiz falar, né, dar um apoio moral. E ele usou um termo interessante, apoio sentimental. É preciso escutar, é preciso acompanhar e é preciso ter empatia com a mulher que está grávida, porque há momentos difíceis, né, durante a gravidez, difíceis emocionalmente falando. Dezenove de agosto é dia da mãe solo. Mais de onze milhões de mães criam os filhos sozinhas no Brasil. A maioria, mais de setenta por cento, vive só com os filhos e não conta com uma rede de apoio próxima. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Apesar dos números serem impressionantes, há uma capa de invisibilidade sobre o tema. Educar um filho é uma tarefa difícil para qualquer pessoa, especialmente para quem assume esse desafio sozinha. Nessa equação, além da educação, entra também o sustento familiar, a conciliação com os projetos profissionais, os sonhos, todas as tomadas de decisão. Está longe, né, de ser uma conta simples. Por isso, os seus filhos em versão ampliada falam, a partir de agora, sobre a maternidade solo. Minha voz. Conosco agora, a baiana Tássila Vitória, de 36 anos, que é mãe solo do Tarcísio, de oito anos. Desde um ano de idade, o pai dele abandonou ele e foi embora para a Europa e eu criei ele sozinha. Então, às vezes eu quero sair no poço, às vezes eu quero, sabe, estar com as amigas e tal, eu tenho que levar ele, porque eu estou o tempo todo com ele, o tempo todo. Mas é isso, é uma missão e a gente tem que cumprir, né, paciência. São frutos das nossas escolhas também, mas é isso, é complicado. Roseli, são tantos desafios e o que você diria para essas mães, né, que passam por essa jornada? A gente acabou de ouvir a Tássila dizer que é difícil, né? É difícil porque se trata de uma atividade complexa, né, criar um filho, educar esse filho. E aí, a mulher que está sozinha no exercício do papel da maternidade, se sente muito solitária. Hoje, é preciso que toda mulher que esteja sozinha com o filho procure rede de apoio. É importante, né? É importante para que ela não tenha um baque na sua vida, como a gente percebe a Tássila falar, né, quer dizer, tudo que ela faz, ela precisa levar o filho, porque é só ela e o filho. Então, é preciso de uma rede de apoio e de muita coragem e o conhecimento, né, de que será uma jornada complexa, árdua, mas que valerá a pena. A Dijara dos Santos, de 33 anos, é mãe do Davi, de 5 anos, e recorreu ao empreendedorismo depois de ser recusada em empregos por causa da maternidade. Desde a minha gravidez, eu percebi que a gente perde um pouco de valor quando a gente é mãe, porque as empresas acreditam que a gente vai falhar com elas, porque o filho pode ficar doente, pode ser que não tenha ninguém para tomar conta do filho, né, então a mulher, ela perde sempre o filho. O número de mulheres, de mães que estão desempregadas é exorbitante e a gente vai fazer o quê? A gente corre para o empreendedorismo, né, que também é difícil, então se você não tiver alguém que te apoie, você nem consegue focar no seu projeto, na sua empresa, no seu negócio. Daqui a pouquinho a gente vai falar da rede de apoio, mas eu quero focar exatamente, Roseli, nessa questão do mercado de trabalho. Se já é desafiador para essa mulher que tem uma rede de apoio, imagina para essa mulher que está numa maternidade solo. A sociedade tem que entender que é preciso acolher essas mulheres e não criar mais dificuldades nesse caminho, né, Roseli? É verdade, é difícil, né, a gente ouvir algo assim como ela disse, o mercado de trabalho é fechado muitas vezes para a mulher que tem filhos. Nossa, mas é lamentável isso, porque a mulher que tem filhos está ajudando a construir o mundo, o futuro, e ela precisa de acolhimento, que você disse, precisa de apoio, precisa de estímulo, e ela pode muito bem exercer a maternidade com os precalços, né, que uma criança oferece à vida da mulher e trabalhar e ter uma ótima produtividade. As empresas precisam fazer o acolhimento dessas mulheres, que terão excelentes funcionários. Eu também quero falar. E quem fala agora é a Camília Oliveira, de 21 anos, que é mãe da pequena Júlia, de oito meses. Quem faz parte da minha rede de apoio é a minha mãe, porque minha filha moramos com ela, mas eu também recebo ajuda e apoio da minha família e dos meus amigos. E é de extrema importância, porque quando a gente vira mãe, as pessoas acabam esquecendo da gente e focando só no bebê. Então, a gente precisa ter alguém ali do nosso lado para lembrar da gente, para nos dar apoio, porque a gente também precisa de ajuda. A gente também precisa de apoio, estamos também vivendo experiência nova e é tudo muito difícil. E com alguém do lado, tudo se torna mais fácil. É isso, Roseli? Isso. Olha, Thais, é importante a gente lembrar sempre, né, principalmente quem convive com uma mulher que tem filhos recém-nascidos ou já um pouco mais crescidos, que há uma mulher e há uma mãe, são papéis diferentes, né? E você escutou ela dizer, né, todo mundo presta atenção no bebê e muitas vezes esquece da mulher, da mulher que não está no exercício da maternidade, mas é uma mulher, uma mulher que precisa de escuta, é uma mulher que precisa de diálogos, é uma mulher que precisa de um ombro amigo em muitos momentos, enfim, a rede de apoio é também e principalmente para segurar a onda da mulher, porque não é fácil na maternidade, todas as mulheres sabem disso. E sobre esse tema, tem dica chegando agora e que dica é essa, Roseli? Eu trouxe a dica de uma série, uma série que eu gostei muito de ver, o título da série é Made. É a história de uma mulher jovem, né, que vive uma relação muito tumultuada, abusiva com o marido e decide fugir com a filha de dois anos para procurar uma vida melhor para a filha e a partir daí ela enfrenta, né, todas essas dificuldades que a gente ouviu agora há pouco, de encontrar um trabalho, de ter com quem deixar a filha e no momento ela se vê sem rede de apoio. Vale a pena assistir Made. A maternidade solo continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pra bom entendedor. Conosco o psicólogo Dário Ferreira, ele que trabalha na comunidade terapêutica feminina da Casa Abigail, no Distrito Federal, que atende mães solo. Pra as mães sozinhas, solteiras, esse desafio é maior ainda, porém com a ajuda de profissionais como psicólogos, terapeutas, grupo de apoio, que vai fazer com que essa mãe consiga superar esse desafio. Você, esses recursos, pode estar acarretando algumas psicopatologias, como ansiedade, depressão, tudo isso dá decorrência desse desafio, que é gratificante. A gente não tem mensura quão maravilhoso é ter um filho. Roseli, é importante saber o momento de pedir ajuda, né? E se você não tem essa rede de apoio familiar ou de amigos, a gente fala aqui de muitos grupos online que podem oferecer e até mesmo o atendimento de algumas organizações não governamentais, né? Sim, sim, é preciso lembrar hoje que além da rede de apoio física, né, que está aí no mundo real da mulher, é possível contar com uma rede de apoio virtual, ou seja, outras mulheres que passam por experiências semelhantes e que muitas vezes podem oferecer a sua experiência para uma troca, né, de conhecimento da vida prática nessa situação de mãe sozinha. A Raiane Figueiredo é estudante de arquitetura na Universidade de Brasília e ela foi criada por uma mãe solo e hoje reconhece e agradece todo esse esforço. Como filha de mãe solo, desde a minha adoção aos 5 anos eu fui abençoada por ter uma mãe incrível ao meu lado e ao longo desses anos a gente enfrentou vários desafios juntos, ela sempre lutou para fornecer as melhores condições para mim e para o meu crescimento, meu bem-estar e também assumiu uma carga física e mental direcionada exclusivamente para ela, então eu admiro profundamente a determinação e a resiliência dela em enfrentar todos esses obstáculos e ela sempre foi uma grande mãe, foi muito próxima de mim, melhor amiga e para mim é uma inspiração. A gente falou aqui até agora do esforço, né, Roseli, da dedicação, do empenho, mas é importante trazer também esse retorno de quem já viveu essa realidade, acompanhou o desafio dessa mãe, hoje cresceu e está aí reconhecendo todo esse esforço, né? É um depoimento bonito, né, porque demonstra a gratidão que ela sente em relação à mãe e de como ela conseguiu perceber a realidade difícil, né, da mãe que cria os filhos sozinha. Muito bonito esse depoimento, Thaís. A evasão escolar é um dos desafios da educação brasileira. Só para terem uma ideia, 53% das pessoas com 16 anos deixaram as salas de aula. Entre elas, 6 em cada 10 disseram que abandonaram os estudos por falta de condições. A necessidade de trabalhar é o principal motivo e atinge 47% das pessoas nessa situação. Esses dados são de uma pesquisa do SESI-SENAI. Outros fatores que também contribuíram para tornar esse cenário ainda mais desafiador serão compartilhados por aqui ao longo dos próximos blocos. Muitos especialistas apontam que a falta de atratividade no ensino e a baixa capacidade de preparação do jovem para o mercado de trabalho são também fatores que contribuem para a evasão escolar. Mas como reverter esse quadro? Vem com a gente porque esse é o nosso assunto aqui no Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! De Brasília fala agora o Felipe Gabriel, de 17 anos. Em 2021, pós pandemia, tive que abandonar os estudos e fui trabalhar com muita dificuldade. Por uns dias até passei fome para poder ajudar a compor a renda da minha família. E um dia, sim, ainda vou buscar terminar os estudos, pois é a forma mais democrática de nivelar a sociedade. Sei que para isso terei muita luta, mas acho que vai ser necessário. Roseli, a gente fala de evasão escolar e de um desafio enorme, que é manter esse jovem na escola, mas como ele disse, muitas vezes isso fica inviável, porque eles precisam contribuir para a renda familiar e não conseguem conciliar. O que você diria para os jovens que estão nessa situação ou que se veem numa realidade como essa em um futuro próximo? Pois é, e essa é uma dificuldade da nossa sociedade, que não é apenas daquela família que tem um jovem que precisou ir trabalhar e deixou de estudar, né? É o problema de todos nós, de toda a nossa sociedade. Quanto maior o número de jovens que abandonam a escola, maior comprometido fica o futuro da nossa sociedade e também o presente. Então, o que eu digo para o jovem é, faça como o Felipe, né? No momento, você precisa trabalhar, está sem condições de estudar, mas não perca de vista a possibilidade de você voltar a estudar. Isso vai ajudar a melhorar a sua vida e a vida de toda a nossa sociedade. E a escola? Diz o quê? Com a palavra, Tiago Araújo, que é diretor-geral do Instituto Federal de Educação de Goiás. Ele fala sobre projetos da unidade para evitar a evasão escolar. Nós temos a Comissão Permanente de Êxito no campus, que cuida exatamente da permanência dos estudantes no campus, considerando as vulnerabilidades sociais e econômicas dos nossos estudantes. Então, nós temos aqui duas assistentes sociais, tem o coordenador de curso, tem a coordenação de apoio pedagógico adicente, que atua diretamente dos estudantes que apresentam qualquer tipo de dificuldade, inclusive esta. Então, isso tem dado para nós bons resultados, né? Porque a gente consegue, em um momento ou outro, nem sempre da forma como a gente desejava, o retorno do estudante às atividades. É importante que a escola esteja atenta também, né, Roseli? A esse jovem, a esse movimento nessa região, para poder criar algumas políticas de manutenção, de retenção, realmente, do estudante, né? Isso. A escola precisa conhecer a comunidade na qual ela está inserida, né? E conhecendo a comunidade, ela pode identificar questões problemáticas que atrapalham o estudo das crianças e dos jovens, atrapalham a ir da escola, impedem, às vezes, para que a escola possa atuar efetivamente na comunidade. E as escolas privadas, né, podem também oferecer bolsa de estudos, aliás, elas ganham para isso, né? Para o pessoal da comunidade do entorno, que não tem condições de pagar, sempre há essa possibilidade. Na minha opinião. Conosco agora a coordenadora pedagógica Karina Padial, de Fortaleza, que fala que a escola é, sim, como disse a Roseli, um local de pertencimento dos jovens e que é preciso gestão escolar para escutar e até planejar atividades conforme o interesse desses alunos. Olha, é muito importante que a gente considere que a escola seja um lugar de pertencimento para os estudantes, sobretudo para os jovens, para os adolescentes. Então é importante que haja uma ação, pensando, por exemplo, quais são os interesses desses jovens, né? Que tipo de oficinas os jovens gostariam que tivesse naquela escola? Ter uma oficina de música? Uma oficina sobre racismo? Uma oficina sobre TikTok? Pode ser que tudo isso seja do interesse dos jovens? A gestão da escola tenha a possibilidade de oferecer isso? Seja no contraturno? Seja revendo a grade? Roseli, muitos educadores, muitos professores e até alunos ressaltam que alguns aspectos que levam também a essa evasão escolar é a falta de atratividade no modelo de ensino e até a baixa capacidade de preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Você concorda e acha que, de fato, esse trabalho feito, como mencionou a Karina Padial, de estar atento a esse jovem pode contribuir para reverter esse cenário, pelo menos minimizar? Isso, isso. O jovem precisa ser considerado na concepção escolar, né? Ou seja, não é aquilo apenas que os educadores imaginam que é necessário para o jovem aprender, mas aquilo também que liga o jovem à sua realidade. Então, oficinas no contraturno são muito importantes, mas para isso a escola precisa ter a possibilidade de ouvir esses jovens, de conhecer esses jovens, para aí saber o que oferecer e que vai atrair o jovem nessa curiosidade para o conhecimento em vários campos diferentes. Vamos navegar! E sobre a evasão escolar, qual é a sua indicação, Roseli? Eu escolhi um site muito didático, né? Que oferece muitas explicações a respeito da evasão escolar e é preciso entender bem o que é esse abandono da escola e entender também os conceitos que estão envolvidos. O site é observatório-de-educação.instituto-unibanco.org.br E o título do artigo é Evasão escolar e abandono. Um guia para entender esses conceitos. Calma que a gente repete para você. Qual o site, Roseli? Observatório-de-educação.instituto-unibanco.org.br E repete para a gente o nome do artigo, por favor. Evasão escolar e o abandono. Um guia para entender esses conceitos. A evasão escolar continua sendo assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. Andréa Silva, de 19 anos, engravidou aos 16 anos e deixou a escola para trabalhar. Ela já retornou aos estudos e reconhece que essa é a chance de melhorar a vida. Eu precisei parar os estudos no ensino médio. Porque, infelizmente, eu precisei trabalhar com todas as coisas, principalmente com a pandemia. Eu não consegui um emprego contra todo mundo da escola. Eu tive que escolher entre trabalhar e estudar. Só que logo depois da pandemia, agora em 2023, eu retornei aos estudos. E senti um pouco de dificuldade com o ritmo das aulas. Mas eu estou muito otimista em terminar meus estudos. E quero também focar meus estudos para que eu possa ingressar na faculdade. Roseli, muitos jovens que acabaram deixando as salas de aula antes do tempo, acabam se perguntando, mas será que eu vou me encaixar ali novamente para retomar os estudos? Mas será que eu consigo encaixar também na minha rotina agora, essa volta às aulas? O que você diria para eles? Melhorar a vida não é apenas financeiramente, para ter um emprego melhor, mas também para olhar a nossa sociedade, a nossa vida. E com o olhar do conhecimento, ter uma visão melhor, mais crítica, mais acurada. Então é muito importante essa vontade de continuar os estudos. E a gente precisa fazer o chamado, Thais, a nossa sociedade, principalmente ao mercado de trabalho. Seria importante ter muitos trabalhos em período parcial, para que as mulheres que estão grávidas ou amamentando no período do filho ainda bebê, e até depois para as mães solo, né? Para que elas possam exercer a sua maternidade e continuar a sua vida ou de estudante ou de profissional. E a gente quer saber a sua opinião, quer tirar a sua dúvida por aqui, quer contar com a sua participação, mande para cá o seu e-mail, seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br. Você também pode nos acionar nas redes sociais, arroba Thais B. Dias, Thais com H, ou arroba Roseli Sayão, Roseli com Y Sayão também. O nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, no site da Band News FM, e também nos principais tocadores de áudio. Eu agradeço muito a sua companhia ouvinte da Band News FM, nas nossas colunas diárias, e também no nosso programa em versão ampliada. Agradeço a produção do Eduardo Frumento, a sonorização do José Antônio de Araújo, e lógico, agradeço também a ela, Roseli Sayão. Beijo, Roseli. Beijo, Thais. Sempre uma delícia conversar com você, e muito carinho para os nossos ouvintes e para as nossas mães que nos acompanham. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui, na Band News FM. Você ouviu seus filhos na Band News FM.